Fala pessoal, beleza? Eu sou o Leandro, bem-vindo ao meu canal LSP Show. E hoje ele chegou, galera. Mavic Air 2, DJI Mavic Air 2. A criança chegou, galera. Agora é 12h25 e vamos começar o vídeo. Os Correios acabou de bater na porta, estou com um pouco de pressa, galera. Que a caixa veio meio aberta. A fiscalização do Enari abriu a caixa para ver o que era dentro, né? A tributação foi bem pesada, galera. Foi feio o negócio aqui. Antes de mais nada, gente, mete o dedo no like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Ativa o sininho, galera. Ativa o sininho. Porque tem muito unboxing pela frente, gente. Tem muito acessório desse bichinho aqui para a gente estar fazendo aqui no canal, galera. É isso aí. Bora para o vídeo, gente. Mavic Air 2. Até que enfim chegou, galera. A caixa já veio toda detonada, toda rasgada, as pontas amassadas. Dá para ver que a caixa já está aberta, tudo furado, galera. Complicado, gente. Então, eu já quero fazer com um pouco de pressa, pelo menos esse inbox. Aí nos próximos vídeos, eu faço o restante, galera. Galera, eu fui tributado, gente. Primeiro, depois eu falo tributação. Demorou dois meses para chegar da Banggood, galera. A Banggood demorou para enviar 20 dias. Chegou no correio, galera, em 10 dias corrido. Galera, chegou no correio em 10 dias corrido. Curitiba segurou meu drone lá, galera, 20 dias. Foram 20 dias que segurou meu drone. Já era para mim, tá com esse drone aqui faz tempo, ó. Aí, ó. Está vendo, galera? Veio aberto, ó. O saco veio todo aberto, violado. A Banggood declarou 296 dólares e 32 centos. Foi declarado isso aqui, ó. Vem meu telefone. Tem o meu CPF aqui também. Tudo certinho aqui, ó. Código de rastreio. Não veio nem o rótulo aqui de tributação, mas eu fui tributado. A tributação foi pesada, galera. Vou falar só depois para vocês. Aqui, pessoal. Vou tirar o saquinho aqui, aí, ó. O saquinho já veio já todo violado, ó. Aí, galera, ó. Já veio praticamente aberta a caixa. Por isso que eu fui tributado no valor que eu fui, galera. Está vendo? A caixa é pesada, gente. Não é leve que nem o pessoal fala, não, viu? A caixa é bem pesada. Combo Fly More. Fly More Combo. Mavic Air 2. Fly More Combo. Top, galera. Vamos ver aqui as especificações aqui atrás, ó. É, pessoal. O que está escrito aqui que é FCC. A distância maior. 10km. Viu todos os acessórios. Combo Fly More. Tudo ok, galera. Até que a caixa não veio tão zoada, hein? Lindo. Vamos lá? Nossa, que cheiro gostoso, gente. Que cheiro bom que tem isso daqui. Meu Deus do céu. Obrigado, meu Deus. Por essa conquista. Vamos lá, galera. Vou tirar a criança aqui de dentro. Bichinho é pesado, galera. Olha aí, ó. Ele vem nessa mochilinha. Galera, eu já vou falar pra vocês já quanto eu paguei de tributação, tá bem? Vem isso aqui também. Eu vou ver o que tem dentro. Caixa bem bonita, hein? Caixa até que não veio muita zoada não, mas veio aberto. Eu tive essa pressa pra abrir ele, galera. Não deu me estudar de nada, porque... A caixa, eu percebi quando o correu entregou que veio aberto. Eu já fiquei apavorado já, né? Mas foi porque ele foi tributado. Galera, a tributação foi R$ 933,24. Você não entendeu mal, não, gente. Foi R$ 933,24, gente. Eu usei o cupom do Tio DVD. De R$ 7.000 e pouco, ele saiu pra mim, galera. Foi quase R$ 1.000 de desconto. Ele saiu pra mim R$ 6.100. R$ 6.100 com mais R$ 933,24. Ele saiu pra mim, galera, R$ 7.000 e pouquinho. Então, galera, de qualquer forma, se eu fosse comprar esse drone aqui no Brasil, ele ia sair pra mim quase R$ 12.000. Varia nesses valores aí. E... Cada um, cada um, né? Tem muita gente que tem medo de comprar um drone desse daqui lá fora, porque pagar quase R$ 7.000 em um drone, pagar tributação, na esperança dele chegar ou não. Então, como eu tenho a certeza, como eu sei fazer compra fora, galera, eu sei que vai chegar, eu já comprei muita coisa cara já e continuo comprando, eu sei que chega, entendeu, gente? É só comprar da forma correta, fazer as coisas com calma, que chega. Mas é isso, galera. Tributação foi pesada, mas valeu a pena, em vista do valor que tá aqui. R$ 7.000, eu acho que foi um valor bem em conta. E pra homologar, eu vou deixar também o contato também embaixo aí, se você quiser fazer a homologação. Vai pagar R$ 100, R$ 150. Já deixei ele todo homologado, já bonitinho. Então, vamos abrir, galera? Vamos começar por aqui, ó. Vou pegar o tesouro aqui, gente. Aqui é a alça dele, né? Jogar pra cima da cama. Aqui ele vem especificado, ó. Tudo bonitinho, as coisas que vêm nele. Ó, galera. Aqui vem tudo especificado, ó. Aqui é o... A etiquetinha da mala. Vamos abrir ele, galera. Vou colocar isso aqui pra cá, que isso aqui a gente vê depois o que tem dentro. Aqui, pessoal. Aqui, ó. Ela abre pra cá, gente, ó. Galera. Novinho. Gente, não foi mexido. Eu cheguei a tremer quando o correio veio em casa aqui. Tá novinho. Não mexeram em nada. Nossa, que cheiro bom que tem isso aqui. Vamos começar por aqui, ó. Colocar pra cá, né? Sim. Vamos começar pelo primeiro item, pessoal. Primeiro item que eu tirei da caixa. Vamos rápidos aqui, que tem muito review, muito box por aí. Então vocês estão cansados de ver, né? Então, eu vou tirar aqui bem rápido. Aqui vieram três baterias. A gente vai sacar tudo logo aqui, ó. Na verdade, eu acho que a outra bateria vem no drone, né? Não tem carga. Nessa embalagem ali, galera. Vou colocar pra cá. Ó, galera. Nessa caixinha, vieram duas baterias. São três. A outra tá no drone. Vieram duas baterias. Veio um cabo. Só que, galera, veio o protetor aqui, ó, do plug, do plug da tomada. Protetorzinho top, ó. Por que eu quis começar pelas baterias? Porque eu já vou deixar ela já dando uma carga enquanto eu vou falando do drone, galera. Aqui eu posso estar carregando elas direto aqui também, ó. Ou não? Posso sim, ó. Aqui, galera, ó. Posso estar carregando ela direto também. Isso aqui é o conector pra estar carregando elas. Aqui, pessoal. É isso que eu queria ver. Aqui, galera, ó. Aqui é o hub de bateria. Esse hub de bateria, que todo mundo já sabe, ela é o mesmo sistema do Mavic Mini. A gente vai encaixar as três baterias e vai carregando da mais cheia pra mais vazia. Então, é assim que funciona. Explicando pra vocês, gente, da forma mais simples possível. Vou pegar pra lá esse aqui. Mais alguma coisa aqui dentro. Aqui. Aqui tem um zíper aqui, pessoal, ó. Tem um zíper aqui. Aqui, pessoal. Aqui veio aqui... O que é isso aqui? Isso aqui eu acho que é a caixinha das lentes. Ó, pessoal. Aqui vieram três filtros. Veio... Aqui, galera. Veio o filtro ND16, ND64 e ND256. Eu pesquisei bastante sobre isso. E eu vou ter também o box no canal das outras que eu comprei, galera. Comprei mais duas. Uma polarizada E uma UV Pra proteção da lente. Aqui são os filtros que vieram do Mavic Air 2. Aqui vamos. Aqui, pessoal, tem um cabo... Um cabo USB Tipo C. Esquisito. Aqui são os outros cabos. Vamos abrir aqui, né? Aqui, galera. Tem um cabo aqui. E tem outro cabo aqui. Que a gente guarda na maleta. Não tem mais que dinheiro. Aqui, galera. Aqui tem dois cabos. Tem o... Tipo C. Tipo C. E tem o micro USB E o tipo C. O outro tá no controle, galera. Certeza. Aqui, pessoal. Deu dois sticks reserva. Provavelmente esses dois sticks aqui são reserva. Mais alguma coisa? Aqui, pessoal. Vou tirar aqui, ó. Isso aqui, galera. Aqui, galera. Isso aqui, ó. Que veio. É um adaptador. A gente encaixa ele aqui, ó. Agora eu sei o que é, galera. Aqui, galera, ó. Isso aqui é um adaptador pra você carregar, pra transformar a sua bateria em um power bank. Eu já vou tirar isso aqui. Já vamos carregar a bateria, já pra dar uma ligada nele, né? Pra ver como vai estar funcionando. A bateria tá carregando, ó. Um pontinho. Vou deixar ela carregando. Aqui é o controle remoto. Novinho, novinho, novinho. Que coisa linda, galera. Nossa. Realmente, os sticks aqui são reserva. Vieram dois sticks aqui, ó. Aqui, galera. Controle remoto. Já fala dele. E aqui é o drone, galera. Lindo, lindo, lindo. Muito lindo. Vê se veio mais alguma coisa aqui, rapidinho. Tem um zíper aqui atrás, ó. Não tem mais nada também. Bolsinha chique, hein, galera? Bolsinha bem top, ó. Pode ver que não tem mais nada dentro da bolsa. E aqui é o drone, galera. Olha que espetáculo. Que obra-prima. Que é isso aqui, gente. Muito top. Top demais. Tá todo seladinho, ó. Não foi mexido em nada. Tá perfeito. A gente já vai falar dele já, galera. Só um segundo aí. Aqui é o controle. Aqui embaixo, aqui, vem os sticks. A gente tira aqui os sticks. Com carinho. Galera, eu tenho bastante acessórios pra falar desse drone aqui, hein. Pra fazer um box. Aqui, galera. Nossa senhora. Que delícia que é isso aqui. Aqui o controle tem o modo tripod, modo normal e modo sport. Retorno to home. Nesse botão aqui, galera. Agora, a gente muda pra câmera, pra foto e vídeo. Esse botão aqui. Mudou aqui pra foto ou vídeo. Você aperta aqui. Ele começa a gravar. Ou ele tira a foto. Aqui, como todo mundo já sabe. Controle da câmera, do gimbal. Aqui, como eu tinha falado. Tem um cabo a mais aqui, ó. Que é o... Ele vem aqui com o cabo pra iPhone, né. Vamos tirar ele. Então, ele vem com três cabos. Já vamos deixar já aqui o... O cabo tipo C embutido. Aí, galera. Já deixei ali o cabo tipo C. Aqui, a gente coloca aqui o... O celular. Vamos ver como é que fica, gente. Aqui, pessoal. Tá com capa. O meu celular, ele é quase sete polegadas. Vamos ver se... Se encaixa certinho. Encaixou. Mas eu acho que eu vou ter que tirar aqui a capa, hein, galera. Do meu celular. Ele encaixa certinho. Mas eu acho que vai ter que ser sem a capa. Porque ele é grande. Ele vai ter que ficar bem pra cá, ó. Aqui, pessoal. Ó. Meu celular, ele pega o botão aqui, ó. Vermelho. Então, de qualquer forma. A gente coloca aqui. Aí, pessoal. Como é que fica o monstrão? Top, né, galera? Será que ele tem alguma carga? Aí, galera. Já tem carga na criança, já. Tá quase cheio já aqui, ó. Já deixei já carregando. Já deixei o meu que tá carregando a bateria aqui, ó. Tá no pontinho ali. Só pra gente ver a criança ligada daqui a pouco, né? Aí, ó. Ele tá carregando o celular também, ó. Tá vendo? Tá carregando o meu celular. Depois eu vou tirar isso, galera. Eu não quero que carregue o celular. Vamos deixar ele aí. Puxar a capinha aqui de canto. Esse aqui é o controle, galera. Tá vendo aí? Aperta uma vez. Aperta uma vez. Ele vai mostrar o tanto que tá de carga. Apertou uma vez e segurou. Ele liga. Esse botão aqui, você pode modificar as funções dele. A sua vontade. Você pode tá colocando ele. É um botão de função. Você pode escolher ele pra o que você quiser. Entendeu? Você pode escolher ele. Aperta duas vezes. Acende aquela luz embaixo do drone. Acende a luz aqui. Aperta uma vez. Tem várias funções. Esse botão aqui. É você que modifica ele. Aqui, galera. Pra gente poder tá guardando aqui os sticks também, ó. Tem outro espaço ali, ó. Que a gente vira o fio aqui, ó. E encaixa aqui, ó. Aí, galera. A gente encaixa. E guarda. Então é isso que serve esse outro espaço que tem aqui. E esse aqui é o controle remoto, galera. Bem bonito. Entrada tipo C também embaixo pra tá carregando. Bacana, hein, galera. Esse aqui é o controle. Aqui, provavelmente, são hélices. Um saquinho. Dois saquinhos. Isso aí, pessoal. O que veio aqui? Aqui é o manual. Quick Start BD. Aqui são as hélices do drone. E partimos pro drone. Depois a gente abre as hélices, galera. Aqui, pessoal. O mesmo esquema do Mavic Mini que eu tive. Lembrando também, galera, que eu tenho vários vídeos de acessórios e voos do Mavic Mini. Vou deixar o link na descrição da playlist. Aqui, galera. Sempre fazendo esse movimento aqui pra baixo. Aqui, ó. Bem novinho, cheiroso. Galera, não para de cheirar. Isso aqui tá bem cheiroso. Vou colocar pra cá. Controle remoto. Aí, pessoal. Que coisa mais linda. Muito bonito, galera. Top demais. Muito bonito mesmo. Pra tirar a bateria, a gente pressiona os dois botões amaterais. Agora ele mudou. Não é mais de plástico. Agora é uma pecinha metálica do lado. Aí, pessoal. Essa bateria aqui são 35 minutos de voo. O alcance do drone, galera, é 10km. Mas eu não vou 10km. Vou tirar aqui as borrachinhas. Dele. Vamos colocar as borrachinhas aqui na ponta da mesa. Aqui, pessoal. Vamos tirar todos os adesivos. Se lasqueira. Tirar os adesivos dele. Eu vou colocar esses adesivos aonde? Pus esses adesivos aqui, galera. Tirar os adesivos. Tirar os adesivos. Top, né, pessoal? Tem mais um adesivo aqui por baixo. Aqui com o amarelo. Tem mais um adesivo aqui na lateral, ó. Não sei o porquê desse adesivo nessa lateral. Vou pegar o adesivo por aqui, galera. No primeiro voo que eu vou fazer dele aqui, galera. Aí eu vou falar mais sobre ele, entendeu? Vamos fazer um voo aí junto. Pra abrir aqui, galera, ó. A gente puxa. A gente pressiona aqui embaixo aqui, ó. Pressiona aqui embaixo e solta. Tem mais adesivo aqui, ó. Na lente dele. Tirar com cuidado aqui. Tem mais um aqui, ó. Tem mais um embaixo aqui ainda, pessoal, ó. Eu trapo com bastante carinho, galera. Cheio de sensor. Cheio de sensor. Muito bonito. Muito top. Eu não senti que ele é tão pesado assim, que nem o pessoal fala. Não é pesado. Aqui da lateral tem a entrada de micro SD. O micro SD aqui a gente vai estar colocando depois. Beleza? Porque eu comprei um outro micro SD novo pra ele. Que é um Pro. Que é um Pro. Desse lado aqui. Tem mais uma entrada aqui, ó. Entrada tipo C. Tem desse lado aqui. Vieram as entradas separadas, galera. Um lado é micro SD e o outro lado é o tipo C. Bacana, hein, gente? Que legal, hein? A câmera dele filma em 4K e hiperlapse faz em 8K. Top, galera. Filma e tira foto em HDR. Só pra lembrar também vocês. Vou falar um pouquinho que eu sei aqui, tá, galera? Pra não falar besteira pra vocês. Aí coloquei certinho a câmera. Ah, que ele vem vazado aqui, pessoal, ó. Que ele vem vazado aqui, ó. Engraçado, né? E agora vamos pras velhas. E agora a gente vai abrir as hélices. Aqui, galera. Vem 8 a mais do que já vem no drone, tá? Aqui, pessoal. Aqui vem 8 hélices a mais do que as que já vem no drone. Vem hélices pra caramba. Por isso que o combo Fly More, ele é sempre melhor, entendeu? Aqui, pessoal. Então vamos lá. Como é que eu sei? Essa daqui é de um lado. Dá pra saber, galera. Já já explico pra vocês. Pelo amor de Deus, mano. Tem gente aí que pra explicar um negócio tão simples é uma confusão. Pelo amor de Deus, velho. Que isso, mano. O negócio é simples demais, galera. Não tem o que errar nisso aqui, não. Ó. Dois lados já achei. Tá vendo aí, ó? Cadê o outro lado aqui, ó? Ó. Um pacote vem uma coisa, outro pacote vem outro, ó. Aqui, ó. Vou abrir aqui. Aí, ó. Esse aqui é o outro lado. Agordou ali em cima. Esse aqui é o outro lado, galera. Não tem nenhum segredo colocar hélice nisso daqui, galera. Gente que tem aí um milhão de seguidor. Pelo amor de Deus, pessoal. Bagulho não tem segredo nenhum. Vamos ensinar o povo da forma certa de fazer isso daqui. Ó. Vem oito hélices. Vem oito a mais, galera. Vem quatro de um lado e quatro do outro. Pra tá colocando também. Ó, galera. Tá vendo aqui, ó? Olha como é simples. Não tem muita dificuldade, galera. Aqui tá marcado. Aqui, ó. Tá marcado aqui, ó. De prata. E a outra não tá marcada de prata. Ó. Aqui tá marcado. E aqui não tá marcado. Aqui, ó. Olha como é simples o encaixe. Ó. Tá marcado. Vou pegar aqui, ó. Girou. Já tá encaixado, galera. Aí, ó. Não tem muito o que fazer, galera. Aqui, ó. Ó. O outro lado. Esse lado aqui, ó. Vou virar aqui pra vocês verem. Ó. Encaixou aqui, ó. Tá vendo? Cadê? Cadê? Aqui, galera, ó. A bolinha aqui, ó. Tem que ter a bolinha. Só prestar atenção na bolinha. Se você tá colocando, ó. Você tá olhando pro negócio aqui, ó. Você tá vendo que não tem a bolinha e aqui tá arriscado? Você tira, que nem eu fiz agora. Não tem dificuldade nenhuma. Aqui, ó. Colocou. Girou o motorzinho aqui, ó. Você rosqueia e já encaixa. Agora as outras duas, agora, não precisa nem ver. Aqui, ó. Segurou aqui, ó. O motor. Girou. Aquele você gira pra lá e esse você gira pra cá. Tá vendo? É muito simples de entender. Aqui, ó. Esse aqui não tem nada. Aqui também não tem nada. Aqui, ó. Bem top, né, gente? Tá aí, ó. Olha. Monstruoso, galera. Rapaz do céu. Olha que coisa linda, pessoal. Sensor. Em todos os lados, ó. Sensor. Tem retorno de home. Tudo que vocês já sabem, eles já sabem, ele já tem, galera. Não tem muito o que tá falando. Muito top, galera. Vamos tirar essa bateria. Eu vou estar carregando as três. E vamos colocar essa bateria aqui, pessoal. Aqui, galera. Encaixei a bateria. Aí, pessoal. Eu coloquei a bateria já que tá só com um pontinho aqui, ó. Mas eu acho que ela dá pra dar uma ligada. O que eu vou fazer aqui, galera? Pra tirar, é um pouco diferente. Você afunda e gira, galera. Entendeu? Ó. Dobrou a hélice, afunda e gira. Ó. Pra tirar. Dobrou a hélice, afunda ele e gira bem lentamente. Não precisa nada de força, nada. Aqui, a gente vai tirar aqui o gimbal, ó. Vamos ligar a criança aqui pra... Pra ver aqui, né, galera? Ó. Segurou. Apertou uma vez, segurou. Caraca! Nossa! Que som gostoso é esse? Meu Deus do céu! Eu te amo, DJI. Olha, velho. Aí, pessoal. Cê é louco, cara. É lindo demais. Meu Deus do céu. Eu não vou ligar o controle, galera. Ligar ele no celular. Porque ele vai pedir pra atualização, entendeu? E já passou, já da demora que chegou pra cá, ele já tá na segunda atualização dele. Ó. Top, galera. Sensor aqui, sensor aqui, sensores. Tudo sensor, galera. Sensor embaixo, sensor atrás. Ele tem também, galera. Ele tem o... APAS 3.0, né? Que é o sensor de colisão. Então, quando ele tá vindo pro obstáculo, os drones anteriores, galera. Mavic 2 Pro, todos esses daí. Eles não desviam. Eles apenas param e voltam um pouquinho pra trás. Esse não. Esse daqui, galera. É o drone mais top do momento. Mavic Air 2. Ele tá vindo aqui, ó. Ele parou, galera. Ele desvia. Pra lá, pra cá, pra cima. Ele vai desviar do obstáculo da forma que ele achar melhor pra ele, entendeu? Top demais, galera. Alcance de 10 km. Esse alcance de 10 km, pelo que eu entendo, vai ser melhor pra tá entrando em qualquer tipo de buraco próximo, entendeu, galera? Que ele não perde sinal. Quanto mais longe o drone vai, mais forte o sinal dele é. Então, sinal aqui, galera. Não perde tão fácil, não. Nossa, galera. Que top que é esse drone. Gimbal de 3 eixos. Muito bonito, gente. Tô feliz demais. Aqui vai ter bastante unbox aí de muito acessório dele que já chegou, galera. Tem muita coisa pra fazer unbox. Muito top mesmo. Galera, mete o dedo no like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Porque vale a pena, gente. Vai valer a pena. Os vídeos aqui vão ser diferenciados, hein. Desculpa aí se eu falei alguma coisa errada do drone. Mas o bicho é top. Aos pouquinhos eu vou falando mais sobre ele. Vou dar uma estudada melhor. Ó. Ele tá fazendo barulhinho aqui dentro, aqui, ó. Como se fosse um avião decolando. Aí, galera. Ó. Aff, Maria. Você é louco, pessoal. Aperta uma vez, segura. Ele desliga. Desligou, galera. Aqui a gente fecha ele. Primeiro esse. Depois esse. Depois esse. Depois esse. Top, né, gente? Muito top. Gostei muito. Meu Deus do céu. DJI. Vocês estão de parabéns. Top, né, pessoal? Esse aqui foi um unbox. É isso aí, galerinha. Esse aqui foi um unbox do Mavic Air 2. Logo mais aí vai ter muito vídeo. Muita coisa boa pra vocês. Acessórios. Nossa. Vou. Vai ter de tudo aqui, galera. Então, se inscreve no canal. Ativa o sininho. Mete o dedo no like pra ajudar o canal a crescer. Já estamos chegando aí quase a mil inscritos. E é isso aí, pessoal. Pra vários vídeos novos aí pra você. É isso aí, galera. Fiquem com Deus. Até a próxima. Fui. E aí, galera.